Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz e hoje eu trago mais um jogo brasileiro para o canal. E o jogo da vez é o jogo RakuVenture, jogo aí de plataforma que eu já joguei um tempo atrás, ele teve muita atualização e agora eu quero jogar de novo, cara, porque eu lembro que eu tinha amado na época. Então eu vou deixar para vocês na descrição se vocês quiserem o link para vocês acessarem o jogo no Steam, tá? E nós vamos juntos aí contemplar mais um game especial. Esse aqui não é um vídeo patrocinado, estou fazendo aí, galera, porque eu realmente quero mostrar como esse jogo aí é bom, tá bom? Abraço aí para o Diego. Vamos botar em jogar aqui, vamos botar um novo jogo. Ai, eu adoro jogar com controle, eu estou aqui com o meu controlezinho, ó, para jogar. Olha só que bonito. Olha só, galera, olha o jogo, mano. Cara, o game está muito mais bonito do que quando eu joguei, sério. O negócio está absurdo, velho. Deixa eu pegar aqui as moeditas. Ah, não, o xadrez Venture sumiu. Como isso aconteceu? O Gerações da Relíquia é a mais famosa da família. Era a única lembrança que eu ainda tinha do vovô. Oh, coitadinho. Preciso encontrá-lo e honrar o nosso nome. Ah, então nós vamos sair da toca aqui, pelo outro lado. Ai, que legal. Adoro joguinhos de plataforma, velho. Eu me divirto muito, mano. Eu não consigo evitar, pessoal. Eu preciso pegar tudo, tudo. Eu não posso evitar. O que está escrito aqui? Antiga estrada, fechada por tempo determinado. Eu acho que eu não tenho a habilidade necessária ainda. Se é que eu vou conseguir quebrar aquilo algum dia, né? Vamos aqui por baixo. Jogão, velho. Eu queria mais jogos assim, velho. Joguinho de plataforma 3D, sabe? Eu sempre me divirto demais, mano. Pegar e arremessar. Tá bom. Nossa! Cogumelos explosivos! E aí, cogumelos? Tudo beleza? Tá, e se eu pegar um aqui? Jogar ali. Pronto, agora dá pra ter acesso aqui no meio também. Tá me ensinando todas as mecânicas, né, pessoal? O começo é sempre um pequeno tutorial. Tem outro bloco enorme aqui. E a maçã faz o quê? Acho que a maçã não explode, né? Será? Não, a maçã só estoura no chão mesmo, assim. Tá bom. Não, achei que tudo explodia no jogo. Bela trilha sonora, cara. Bonita mesmo. Agora, com o poder sagrado das relíquias, a natureza se curvará diante de nós e todos se ajoelharão aos nossos pés. Ora, ora! Veja só quem acordou de mau humor. Espero que não seja pelo xadrez, Guaxinim. Pois agora ele nos pertence. Afinal, se fosse eu, estaria dentro da sua casa. Ha, ha, ha. Para com essa palhaçada e me devolva esse xadrez agora. Aham. Escutaram a bola de pelos? Cacos! Dei o que ele merece! Caraca, o maluco tem um... Um triciclo, né, cara? Eu ia chamar de motocicleta, mas é um triciclo. Ih, rapaz. Explodiu e fechou tudo. Será que eu tenho que pular aí em cima deles? Aí, ó! Aí, aí sim, velho! Nossa, credo! Aqui é Corinthians, meu! Tá bom, tem uma nova estrada para a direita. Ele deixou alguma coisa no chão. O que é isso? Encontrou a mesa de xadrez. Beleza, já derrubou uma parte. Tá bom, ela vai ficar visível dentro da minha casa agora. Deixa eu pegar aqui. Nós precisamos encontrar um outro caminho. Vamos ver se pra cá eu consigo alguma coisa. Seria bom se eu pudesse empurrar esses blocos, né? Bom, quebrei aqui. Ahá! Encontrei, velho! Sou muito topzera, velho. Sou muito zica. Pula aqui, pula aqui e pula aqui. Checkpoint! Beleza! Oiê! Tchau! Burro! Chupurro! O que tem pra cá? Tem mais inimigos! Mundada! Ataque mortal! Outra coisa pra quebrar! O que que tem aqui? Parece um alçapão ou uma chave? Onde é que a gente vai levar isso aqui? Não sei. Eu tenho que achar uma porta trancada. Ah, é um baú lá embaixo, ó. Tá, dá pra ver. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo desviar desse bicho pra não me pegar. Com licença. Opa! Olé! Olé! Os caras são muito ruim, velho. Que eu fudei menor e você não pode me bater. Abrir! Opa! Guei uma roupinha. Traje especial. Beleza. Depois se eu quiser eu posso utilizá-lo. Ó, tá se defendendo. Caraca, eles evoluíram muito, velho. Agora eles sabem se defender dos meus ataques. Aí babou. Provavelmente eu vou ter que atingir todo mundo aqui. Ah, agora eu tenho explosivo pra abrir a porta lá. Pra abrir o caminho que estava bloqueado. Vamos descer. Vai ser por aqui. E joga! Uno, dois, três. Fariverto. Belíssimo, belíssimo. Nossa, tô com bastante de elinhos. É! Fase finalizada. Olha! Agora tem seleção de fase, mano. Que legal! Vamos pra um traço dois. Aresta da Aurora. Um traço dois. Aresta da Aurora. Perceba! Próximo! Você também? Nossa, dei um combo ali que eu achei que ia me ferrar. Não vou me ferrar. Turu, 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 turu. Eu posso sentir influências de vários jogos aqui, cara. Posso estar totalmente errado. Mas eu tô sentindo vários games aí que foram inspirações. Esse é um jogo que eu gosto de jogar. Então, pra mim, tá tudo de boa. Nossa! E esse triple kill nervoso aí? Tem um dodô ali? Aquilo ali, o que que é? Será que é um urubu? É um urubu. Oi? E aí, chefia? Está afim de mafézinha? Custa apenas 50, mas você pode ganhar até mil. Ah, é pra aposta? Tá. Vamos jogar. Mundo sua sequência. Ih, mas aqui é difícil, hein? Confirmar. Em breve ele vai ter resultado. É sorteio, cara. Então... Tá, né? Urubuzão. Uma fezinha. É muito papo de bicheiro, né, cara? Boa! Muito papo de bicheiro. Será que eu consigo voltar e atravessar lá? Tem uma panela ali. O que é que faz? Qual que pula a panela? E você, tatuzão? Eu não sou tatuzão, cara. Eu sou tatuzinho. Ah, tá bom. Desculpa. Caldeirão mágico. Parece que eu vim testando as receitas místicas da antiga tribo Visgo-Vesgo. Experimente colocar alguma fruta dentro do caldeirão. Tá bom. Vamos lá. Vamos levar aqui a maçãzinha, né? Bonitinha. Acho que... Eu não sei se arremessa ou se coloca. Colocar. Funcionou? Funcionou? Olha! Aí sim. Tá, mas eu fiquei confuso com uma coisa. Eu tenho como voltar? Talvez tenha alguma coisa no cenário, cara. Mas eu sou burro demais pra descobrir agora. Vamos ver se pra cá tem alguma coisa. Tem um monte de árvore. Tem um checkpoint. Quebra aqui. Quebra lá. Opa, achei um coletável. Campo de tabuleiro. Beleza. Tem que juntar quatro. Super Mario Galaxy. Exatamente. Pega o guaxininho. Abra o guaxininho. Solta o guaxininho. É abóbora aquilo? Acho que é. Oiê. Como é que eu te derroto, cara? Ai, esse aqui tem espinha. Esse aqui é perigoso. Corre! Ah, é? Bom, derrotei. Tomei dano, mas derrotei. Não consigo jogar mais pra lá. Nossa senhora. Caraca, é bastante coisa pra fazer aqui, mano. Tô ficando aqui confuso sobre o que eu faço primeiro. Oiê. Tem muito caldeirão, velho. Tem uma peça ali. Aqui nós vamos precisar... Ai! Conseguimos. Beleza, fez a primeira. Ai! Meu Deus. Acho que eu vou morrer. Eu vou morrer. Vem aqui que eu vou te tacar o pirula. Sai daqui! Não! Vai embora! Coloca aí! Ai, que medo, 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 que medo, sai! Sai daqui! Dá pra abrir esse? Não tem cadeado? Beleza. E agora ele liberou mais uma peça pra nós. Uma sopa. Uma sopa pra nós. Encontrei o diário do avô. Tem muita coisa escondida aqui. Pegamos uma peça de xadrez. Um peão, né, galera? Isso. Achamos o peão. Peão da casa própria. Ah, entendi. Ah, claro. Ele quer que eu pegue uma abóbora. Ah, claro. Pera aí. Consegui. Tá, agora dá pra fazer. Vamos ver se eu consigo ficar sem cair. Isso, muito bem. Isso mesmo, Gui. Agora bota aqui. Mais uma roupa. Olha que linda. Muy guapo. Belo. Andale, andale. Iba, riba, riba, riba. Perfeito. Uno, dos, tres. Farivierto. Vamos para a direita. Vamos subir. Minha volta a volver. Eu não sei onde é que eu vou, cara. Talvez eu tô perdido. Eu tô vindo pra cá porque eu sou louco. Porque aqui a gente já pegou o que precisava pegar, né? Aqui é até extra. Calma aí que eu tenho que me localizar, velho. Eu não acredito, velho. Eu sou muito bom. Não era pra eu me perder. O que tem pra cá? É pra cá. Ahá. Meu Deus, tô com muito medo que eu tô sem vida, velho. Será que eu consigo pular nessas cositas? Cositos. Por licença. Tem mais embaixo da água também, eu vi. Checkpoint. Gui, pega um outro. Vai dar gatilho, velho. Minha ansiedade. Não, não. Meu toque, velho. Pega lá. Não, não vou pegar. Joga aí e pega, velho. Baixa o jogo aí. Joga aí e pega. Desafio vocês. Pegar tudo aí. Tá, vamos lá. Os sete picos antigos. Tá, mas ali em cima tem o quê? A princípio, por enquanto, nada. Aqui dá pra ir no canto. Beleza. Yes! Fase finalizada. Mas eu peguei quase nada, né, velho? Tem muita coisa que eu não peguei. Nossa, o jogo é... O jogo é complexo, velho. Tem bastante coisinha. Bom, pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí. Então, isso foi Rock Adventure. Jogo aí muito bacana. Eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês. E também das redes do game. Pra vocês acompanharem aonde ele vai chegar e quando que ele vai chegar. Beleza? Eu sou o Guilherme Oz. Eu vou ficando por aqui. Até mais e... Boa! Boa! Boa!